E palestras em tradução, teoria e prática, eu pensei numa fala que traria a questão da tradução pedagógica em três, levantando três grandes questões. A tradução pedagógica como um espaço de reflexão, de proficiência e de mediação, e no decorrer da minha fala, eu quero ver se eu consigo ir apresentando essas três marcas para vocês dentro da tradução pedagógica. Então, muito, muito, muito rapidamente, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico da tradução relacionada ao ensino de línguas propriamente dito e ao papel da tradução dentro do ensino de línguas estrangeiras, a gente tem cinco grandes momentos, pode-se dizer assim, históricos. Esses não são momentos em que uma etapa termina e a outra começa, na verdade, em vários momentos, duas etapas ou três etapas aconteceram ao mesmo tempo, mas a gente pode organizar mais ou menos em cinco grandes grupos. O primeiro grupo seria o da metodologia, o do método da gramática e tradução. Esse é dos métodos mais antigos que a gente tem para ensino de línguas estrangeiras, pelo menos oficialmente com esse nome, e ele já tem a tradução no seu título, ele já aparece aí como ponto fundamental dentro da metodologia. O objetivo principal dessa metodologia, desse método, era o uso de textos, especialmente textos literários, para eu conhecer esse texto, conhecer culturalmente, conhecer as estruturas, conhecer gramaticalmente e traduzi-los para a língua de chegada. De todos os métodos, esse foi o que durou mais tempo, e por isso, talvez, ele chame muito a atenção. A gente tem, às vezes, pode-se considerar que até hoje a gente tem formas desse método ser aplicado, mas, de qualquer forma, da maneira mais forte, mais concreta, a gente tem até a metade do século XX, então, até ali, anos 40 e 50, como uma metodologia de aprendizagem de línguas bastante presente e importante, assim, difundida. O método direto, que é o método que vem logo nessa sequência, mas que, em realidade, ele acontece de maneira paralela no século XX, junto com a gramática e tradução, já traz um olhar diferente, e eu estou falando aqui tudo muito grosso modo, porque não vai ser o nosso objetivo de discussão, tá? Senão, poderia ser feito todo um ciclo, uma palestra só sobre esse desenvolvimento histórico. Mas o método direto, como já diz o título, ele tinha como principal objetivo um desenvolvimento mais da oralidade, em língua estrangeira. Ele surge mais fortemente relacionado às guerras, e, num primeiro momento, muito direcionado aos exércitos que estavam participando das guerras, da Primeira Guerra, e que tinha que ir ao campo de batalha, então, as pessoas tinham que aprender mais rapidamente, e o foco era oralidade. Um ponto importante do método, claro que isso, num primeiro momento, que depois veio para a sala de aula, que não tinha mais a ideia da guerra, por sorte, mas um ponto importante era que as aulas deveriam ser feitas diretamente na língua estrangeira. Nesse ponto, a gente tem uma virada importante do que vinha acontecendo, metodologicamente até aqui, que é a não presença da tradução em nenhuma situação. Nem nas situações em que o professor gostaria de explicar alguma coisa, e ele só podia usar da língua estrangeira, e não poderia usar da língua matéria. Então, ali, aqui é mais métodos estruturalistas, com frases, muitas imagens, mas um método mais estruturalista. Os métodos situacionais, eles já abrem, aqui a gente já está falando da metade do século XX, eles já começam a abrir o que depois vão ser os métodos comunicativos. Então, eles já começam a considerar a importância da língua em algum tipo de contexto, especialmente aprendizagem voltada para situações específicas. Então, é daí que vão surgir aulas para, sei lá, o tema da aula é comprar comida, ir ao restaurante. Você começa a ter aí esse desenho que, na verdade, se concretiza nos métodos comunicativos, com o desenvolvimento das quatro habilidades. E esse é uma questão importante, método comunicativo, ele não privilegia uma habilidade ou outra, ele trabalha com as quatro habilidades, então, falar, ouvir, escrever e ler. Mas dentro de contextos, dentro de uma situação de comunicação da língua. A gente tem várias consequências em relação à questão do erro, entram já discussões bastante importantes sobre a interlíngua, né? E tudo isso muito baseado na ideia de comunicação trazida por Haimes e tudo. No entanto, a gente... A grande diferença que a gente tem com o situacional é que essa ideia de comunicação mais ampla, ela já aparece. No entanto, ainda a gente tem resquícios do não uso da tradução. Uma ideia de que eu preciso entender e usar a língua em contexto, evitando o máximo possível o uso de tradução em sala de aula. Mas já começa a se abrir uma porta. Então, fim dos anos 90, anos 80 e 90, com o método comunicativo já se começa a dizer, ó, não precisa ser tão radical, a gente gosta do ecletismo, a gente gosta de abrir diferentes possibilidades comunicativas. A gente chega finalmente no século XXI com um método que, na verdade, para algumas línguas a gente usa mais como método acional, com essa ideia de ação mesmo, e para outras com um método pós-comunicativo, né? O que seria esse método? Ele surge a partir de um documento, que a gente vai falar sobre ele, um documento que é o Marco Comum de Referência, o Quadro Comum de Referência, na Europa, com um objetivo muito importante, que é difusão de línguas, ou da aprendizagem das línguas estrangeiras, especialmente na Europa, o foco era na Europa, porque se abre o mercado comum europeu, então, se eu tenho uma livre, um livre acesso aos sistemas educativos, se eu posso viajar e passar fronteiras sem nenhum problema, uma das barreiras que eu posso ter com esse sistema é não saber falar a língua, então, se eu posso estudar no outro país, eu preciso ter uma facilidade para aprender essa língua. A gente vai, então, falar um pouquinho mais sobre esse documento. Em todo esse tempo, especialmente o fim dos anos 80 e 90, e o início do século XXI, quando a gente faz um levantamento dos documentos e das políticas linguísticas relacionadas à questão da tradução e do ensino de línguas, a gente percebe que não tem uma... Os documentos não apresentam de maneira firme, concreta, a ligação entre os dois, quer dizer, o uso da tradução como um recurso para aprender língua estrangeira. O que parece é que alunos de idiomas aprendem idiomas, tradutores profissionais traduzem e seriam como dois mundos separados. A gente não tem uma coisa realmente relacionada à outra. Então, quando a gente olha documentos sobre o ensino de línguas, sobre competências, sobre diversidades no ensino de línguas, sobre multilinguismo, esses documentos não mostram uma relação mais direta entre a tradução e o ensino das línguas estrangeiras. Então, isso aparece como duas coisas separadas. Dito isso, o que a gente... O que parece ter até o momento, especialmente o fim do século XX, é uma separação em dois grandes grupos. Ou eu olho aquele ensino com um olhar inclusivo da tradução, e a tradução entra como um método, uma forma de aprender. E aí eu tenho um olhar muito bilíngue para aquela aprendizagem, aceitando que o aluno já tem um registro e que está aprendendo um segundo e que ele pode transitar entre os dois, de alguma forma. como eu posso ter um totalmente fora do método em que a sala de aula vira um espaço monolíngue, em que só aquela língua estrangeira é acessada, é falada, e a língua materna não tem espaço. Então, como eu falei para vocês, o quadro comum de referência, ele traz um olhar um pouco diferenciado. Eu estou mostrando aí para vocês as capinhas desse documento. Ele, em espanhol, marca o comum europeu para referência, o quadro europeu para referência, o quadro europeu para referência, o quadro europeu para referência, então a gente tem, em português se chama o quadro comum europeu para as línguas, em todas as línguas sai esse documento com alguns parâmetros, alguns descritores relacionados, especialmente as quatro competências, as quatro habilidades já existentes, falar, ouvir, ler e escrever, mas aí entra uma questãozinha que é o ponto que a gente vai pegar a partir daqui. Vejam aí comigo que ele diz assim, que tanto na modalidade da compreensão quanto da expressão, as atividades de mediação, e aí vejam que entra um ponto diferente, escritas ou orais, tornam possível a comunicação entre as pessoas que são incapazes, por qualquer razão, de se comunicar entre si diretamente. Então, a tradução, que aqui é sempre considerada como escrita, ou a interpretação, que é considerada no texto como a oral, uma paráfrase, um resumo, uma tomada de notas, trazem a uma terceira pessoa, uma reformulação de um texto-fonte a que ela não tem um acesso direto. Então, as atividades de mediação de tipo linguístico que reprocessam um texto existente ocupam um lugar importante no funcionamento linguístico normal das nossas sociedades. Então, aqui, em 2001, que é quando sai esse texto, surge um tipo de atividade para o ensino das línguas que antes não aparecia. A gente continua tendo as quatro habilidades, mas agora aparece um conceito diferente, que é o conceito de mediação. Dentro da metodologia, esse conceito não é de se deixar de lado. Ele aparece em vários momentos. O que acontece, no entanto, e talvez por isso eu acredito que ele não tenha sido tão discutido naquele momento e tão levado mais às pesquisas, é que, apesar deles apresentarem esse conceito de mediação, diferente das outras habilidades em que há descritores, vocês devem lembrar lá A1, A2, B1, B2, C1, C2. E para cada um desses níveis, o falante é capaz de fazer tal coisa relacionada à oralidade, relacionada à escrita e tal, para as atividades de mediação isso não aparece. Então, você tem o texto sobre, você tem uma introdução, você tem um olhar para essa temática, mas você não tem essas tabelas que tanto nos chamam a atenção e que depois, inclusive, se transformam em base para desenvolvimento de materiais didáticos, para desenvolvimento de provas e exames de línguas estrangeiras, você não tem para as atividades de mediação propriamente dita. Estou chamando a atenção disso porque depois a gente vai retomar um ponto relacionado a isso. O que a gente tem, então, de diferente em relação às metodologias que estavam sendo aplicadas até o século XX é que ou eu tenho esse olhar em sala de aula, se antes eu tinha, melhor dizendo, se antes eu tinha esse olhar de língue quando se permitia o uso de língua materna e, consequentemente, o uso da tradução em sala de aula, ou o monolinguismo quando eu não tinha essa possibilidade de uso de sala de aula, agora aparece uma terceira possibilidade a partir do século XXI, a partir desse documento, que é dizendo assim, olha, essas atividades podem e devem aparecer como atividades comunicativas dentro de uma modalidade específica que é a modalidade da mediação. e a mediação vai acontecer quando, olhando para dentro da sala de aula, mas também fora, na vida, eu considero que aquele aluno de língua estrangeira está, de alguma forma, inserido em um ambiente plurilingüe. Nesse sentido, a gente está falando tanto de situações de sala de aula como, ah, não entendi isso, deixa eu te explicar porque eu conheço essa língua, quanto em situações cotidianas do dia a dia. Eu posso estar, por exemplo, vendo algum texto, algum vídeo na internet, e esse acesso a outras línguas é muito facilitado, mas eu vou dar um exemplo prático. Aqui em Florianópolis, Florianópolis é uma cidade extremamente turista e que recebe, turística, e que recebe muitos turistas hispanofalantes. por exemplo. E é muito comum que esses turistas cheguem em estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis, hotel menos, mas restaurantes muitos, ou panificadora, ou cinema, ou qualquer coisa que seja, enfim, em que o atendente não fala a língua estrangeira. E eu, particularmente, várias vezes ajudei esse falante, esse hispano falante mediando a conversa entre ele e a pessoa que está atendendo porque essa pessoa não sabia falar o espanhol. Ah, mas espanhol e português são iguais. Não são, né? E a gente sabe a quantidade de dúvidas que isso causa no dia a dia, né? De pequenas confusões que isso pode causar no dia a dia. Nada grave, claro, mas de pequenas confusões. E esse documento, ele, então, considera que qualquer estudante de línguas, que não precisa ser um professor, que não precisa ser um tradutor, ele é potencialmente alguém que pode ajudar numa situação como essa. Então, um aluno de línguas do colégio pode encontrar alguém numa situação como essa e mediar essa conversa. Então, só para trazer de modo mais concreto, mais prático, o que é que eles estão pensando quando falam em atividades de comunicação e mediação. Então, cabe ao ensino da língua, o processo de aprendizagem da língua formal, preparar o aluno não só para falar, ler, ouvir e escrever, mas também conseguir mediar situações como essa que ele pode estar. Alguém, sei lá, tem um aviso em língua estrangeira e você conseguir explicar para alguém o que aquele aviso está dizendo, algo da internet ou uma situação como essa que eu comentei com vocês em um restaurante, por exemplo. eu comentei um pouquinho sobre a falta de documentação que junte a tradução com o ensino de línguas, especialmente até 2010 ou 2000, que foi quando sai, é o momento que sai esse marco comum de referência, né? Desculpem que eu misturo marco comum e quadro comum, porque vocês vão entender que eu acabo usando os dois termos, né? Mas a gente começa a perceber a partir de 2001 e a partir do surgimento desse documento, ainda não de forma concreta o uso da tradução na metodologia, até porque as metodologias demoram um pouco para serem efetivadas em sala de aula, né? Então a gente tem um documento, como nós tivemos o nosso PCN, a gente tem um documento e a gente não aplica diretamente, sai o documento, há um tempo de compreensão do que aquele documento significa, esse documento se concretiza nos materiais didáticos e de uma certa forma são os materiais didáticos que ajudam o professor a implementar em sala de aula aquele novo olhar, né? Então tudo isso demora e demora no mínimo 10 anos, né? Para que isso se concretize realmente. Então o que a gente vê aqui, vocês podem ver mais ou menos pelas datas, é que a gente começa a ter a partir dos anos 80 e 90, como eu comentei com vocês, ali com o ensino comunicativo que permite ou que está aberto a um ecletismo maior em sala de aula, dizendo o tipo de atividade que você vai usar depende do aluno que você tem, depende dos interesses daquele grupo e do professor. Então você começa a dizer, opa, peraí, a tradução pode entrar, não tem por que fechar a porta para ela, podemos abrir essa porta. Então você começa a ter uma reavaliação do uso da língua materna em sala de aula, isso vem de maneira mais pontual em alguns textos, especialmente quem trabalha com tradução e estudos da tradução, vocês têm aí algumas figuras muito importantes que aparecem, mas a gente percebe que a literatura traz, eu coloquei como um renovado interesse no campo, a partir de 2005, 2008, a gente já começa a ter um número bastante maior de interesses, isso em artigos científicos especialmente, mas também em teses, em dissertações, com esse olhar voltado para tradução em sala de aula, o uso da tradução como um caminho, uma atividade para se aprender uma língua estrangeira, né? Ajudam nesse processo a questão da tecnologia digital, também que se desenvolve muito mais, e aqui eu chamo atenção para algumas áreas, né? Uma é o uso de corpos, que a gente tem relacionado à tecnologia digital, a gente tem a questão da tradução automática, que não vai ser o nosso foco aqui de fala, mas que é um tipo de tradução que teve um ganho bastante importante a partir de 2010, né? Então, da segunda década do século 21, e a gente espera, inclusive, que haja um aumento bastante maior agora com a questão da inteligência artificial, acho que muitas questões, vocês devem ter percebido, né? A diferença entre as traduções automáticas que a gente fazia lá em 2005, né? 2007, 2008, para o nível de proximidade de acerto com a tradução automática atualmente, né? É bastante grande essa diferença. E também um tema que me interessa em especial, porque ele é uma atividade de sala de aula com tecnologia, que é o uso da gamificação. o que seria isso, né? E aqui a gente tem uma volta bastante importante da tradução no ensino. A gente tem a gamificação com aplicativos para celular de aprendizagem de línguas estrangeiras. Eu dei o exemplo do Duolingo aí, que é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, mas existem vários outros que usam basicamente ferramentas de tradução. Você faz trabalhos de tradução o tempo todo para aprender aquela língua estrangeira. Por que a gamificação? Porque ele é desenvolvido em formato de jogo. O que é o formato de jogo? É quando a gente vai passando etapas, ganhando moedinhas, ganhando, não sei, presentinhos, tudo dentro do jogo, para te dar um estímulo. Depois vale a pena a gente pensar o quanto isso mistura com várias metodologias anteriores, né? Mas para te dar um estímulo para continuar aprendendo. Durante a pandemia foi impressionante, e isso eu posso garantir com textos, inclusive eu acho que Andréia e eu temos um texto com uma das nossas orientandas do PIBID, justamente sobre o uso do Duolingo em sala de aula, mas Andréia, eu vou te pedir se você conseguir dar uma olhadinha aí, colocar no chat a referência, porque eu não me lembro mais nem que ano que a gente fez. Foi pré-pandemia, mas o uso desse tipo de tecnologia aumentou muito durante o período pandêmico, a ponto de que várias atividades, desculpa, vários levantamentos de principais aplicativos baixados das lojas de aplicativos, tanto para iPhone, para iOS, quanto para nas outras, no Google e tal, estavam relacionados à aprendizagem de língua estrangeira. Então, está em casa, vou ali fazer um curso de inglês, de francês, de espanhol, de alemão, de catalão, enfim. Então, esse tipo de recurso, ele vem com força e ele vem com força trazendo o quê? Trazendo a tradução, atividades de tradução para o ensino da língua. Andréia, eu vou te pedir também se você puder colocar o link das publicações ali do grupo, do tema, temadidático.ufsci.br, na parte de publicações, já está lá o nosso artigo, ele está com o link, e tem também outros relacionados aos aplicativos que alguns orientandos trabalharam com isso em outros momentos, se você puder colocar para mim. contribuições, então, para a tradução pedagógica, a gente, com esse, com essa volta dos textos, volta da tradução para o ensino das línguas, a gente começa, então, a ter, assim, alguém dizendo, olha, vamos olhar isso aqui, lavou em 85, diz, olha, o uso didático da tradução no ensino de línguas é um ponto a ser discutido, depois, a Hurtado Albir, que é alguém bastante importante para fazer essa ponte, dentro dos estudos da tradução, também diz, olha, a tradução pedagógica, ela é um ramo importante dentro dos estudos da tradução como disciplina, já lá no fim do século XX, né? Cook, em 2010, vê o renascimento do bilinguismo como uma razão para investigar e revisar o uso da tradução na sala de aula de línguas. Esse bilinguismo que ele fala aqui, na verdade, está trazendo muito ainda do comunicativo, né? Mesmo sendo em 2010, mas, na verdade, já é essa a ideia do plurilinguismo, né? Da gente poder usar diferentes línguas e diferentes formas de comunicação dentro da sala de aula. E lá, Vioça, com uma abordagem baseada na tradução para a pedagogia da língua estrangeira, a intenção é abrir um diálogo, então, ela quer ler, abrir um diálogo entre educadores de língua e tradutores sobre o papel da tradução. Então, todas essas iniciativas foram estimulando essa volta à tradução em sala de aula. Eu queria chamar a atenção para uma publicação extremamente interessante de um grupo de tradutores, e aí você tem o Antony Pim, que eu imagino que vocês conheçam, é o do, é esse mesmo aqui do Explorando as Teorias da Tradução, né? Que já está no seu terceiro, na sua terceira edição, revisado. Então, o Antony Pim, ele é professor na Universidade de Tarragona, em Tarragona. A Kirsten, eu não sei falar o nome dela, gente, mas, enfim, é um nome diferente da Universidade de Leicester. E a Maria del Mar Gutierrez Colón Plana, que também é de Tarragona, eles se propõem ou são convidados a fazer uma pesquisa para a comunidade europeia, tentando entender um pouco como é que está essa relação entre tradução e aprendizagem de língua. Então, vejam ali que é tradução e aprendizagem de língua, o papel da tradução no ensino das línguas na União Europeia, um estudo, um estudo de 2013, em que a gente tem uma pesquisa bastante aprofundada em diferentes países, deixa eu até olhar aqui mais claramente quais foram os países, deixa eu ver se aparece, não sei se aparece aqui, eu acho que no material que eu tenho não aparece, mas nos diferentes países foram realmente, sei lá, mais de dez países em que a pesquisa foi desenvolvida, depois eu passo isso para vocês, e eles tentam fazer, já tendo esse olhar do que veio no marco comum de referência, eles já querem entender qual é o papel da tradução na aprendizagem da língua naquele momento, então a gente está aqui em 2013, essa pesquisa foi realmente desenvolvida em 2011, 2012, então a gente já tinha dez anos do marco comum de referência, eles queriam entender, bom, já estão falando ali de mediação há dez anos, como é que isso está acontecendo dentro das escolas e no ensino das línguas. O PIN, em especial, ele justifica a sua própria participação nesse projeto, porque ele é um teórico dos estudos da tradução, ele diz, olha, eu faço parte de um espaço, de um centro que estuda tradução e, obviamente, eu gostaria que todo mundo estudasse tradução, conhecesse tradução, por que não quem estuda uma língua estrangeira também ter acesso à tradução, o que é a tradução, para não necessariamente virar um tradutor, mas entender o que é. Então, essa obra, ela apresenta resultados desse estudo que foi feito, sobre a tradução e a contribuição para o ensino das línguas naquele momento. Um ponto que eles chamam muito a atenção é o quanto faltam, faltavam naquele momento, mas fazendo revisões bibliográficas, a gente pode perceber que hoje continua assim, o quanto faltam pesquisas empíricas sobre essa questão. Então, muito do que aparece está relacionado a atividades aplicadas em sala de aula com o uso da tradução, mas tem muito pouca pesquisa aplicando realmente com, seja com grupos focais, eles usam grupos focais, mas realmente para descobrir empiricamente o que, que resultados aparecem após a utilização ou não da tradução em sala de aula. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Nesse sentido, os três pesquisadores nesse, nesse livro, nesse estudo, eles levantam como três modelos abstratos. Eles não são possíveis, vocês vão ver, necessariamente, mas eles seriam abstratos. Então, teriam três situações possíveis. a primeira seria em que tradução e aprendizagem de língua são opostos, são duas coisas completamente separadas. O que acontece nessa situação? Uma situação hipotética em que eu viva num mundo em que eu não precise aprender tradução e eu não preciso aprender outra língua. Eu me viro em português, falo com todo mundo em português, só acesso materiais que já podem ser traduzidos automaticamente pela máquina, então, quando eu leio, eu leio tudo traduzido. Ele dá um exemplo engraçado, eu uso um fone e aí a pessoa fala na língua dela e eu já ouço aqui traduzido, aí a gente diz assim, ai meu Deus, isso é uma coisa absurda, né? Mas a gente sabe que vários, várias tecnologias estão sendo pensadas, inclusive, para uso de óculos em que aparece legenda, vocês sabem que já tem várias pesquisas em relação a isso, né? Então, nesse sentido, eles trazem um modelo abstrato que seria eu não preciso aprender nenhuma língua estrangeira porque na minha vida eu não tenho contato com essa língua estrangeira, tudo que eu tenho contato já está traduzido e essa tradução é uma tradução automática, ela é uma tradução feita pelas máquinas, então as pessoas não precisam de tradução, esse é o primeiro modelo abstrato. O segundo modelo abstrato que eles criam é assim, que eles dizem assim, olha, tem gente que precisa aprender algumas línguas e tem gente que não, tem gente que consegue e tem gente que não consegue, então, algumas pessoas vão ser tradutoras, outras pessoas não precisam aprender e a vida vai levando, então elas se complementam, eu não preciso usar em sala de aula, não preciso aprender, mas também, eu preciso sim usar a tradução como uma ferramenta depois para ensinar futuros tradutores, aí sim eu precisaria, então eu teria essa segunda, esse segundo modelo abstrato. E o terceiro modelo abstrato é de que a tradução ela é inerente ao aprendizado de línguas, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou aprendendo línguas, consequentemente eu estou de alguma forma traduzindo, então, nesse nesse olhar a tradução entra e essa é a linha que eu chamo atenção e a linha que eu sigo, a tradução entra como uma quinta habilidade, então eu tenho a habilidade da fala, o falar, o ler, o ouvir, o escrever e o traduzir. O traduzir neste sentido da mediação, como uma necessidade para eu aprender em sala de aula para a minha vida no dia a dia, para mediar situações em que eu me encontro com outras línguas e pessoas que não falam aquelas línguas e consigo ajudá-los nesse sentido. A tradução como sendo inerente ao próprio processo de aprendizagem é considerado então como uma habilidade fundamental assim como todas as outras. Então, traduzir é tão fundamental quanto ou saber traduzir, saber mediar é tão fundamental quanto saber ler ou saber falar na língua estrangeira. é esse dentro desses modelos abstratos esse que eu chamo a atenção e que a gente segue nos nossos estudos. Esse olhar então ele é ele vem dentro de um contexto moderno de ensino de línguas estrangeiras que tem a língua como um veículo de comunicação e de cultura então eu preciso conhecer a cultura eu preciso mas eu estou comunicando e o comunicar é o mediar. você não entendeu tal coisa só que ele quis dizer isso então eu como falante não necessariamente profissional daquela língua eu faço esse processo de mediação. Aqui e neste olhar a tradução dentro da sala de aula ela vem tanto como um espaço de desenvolvimento de proficiência naquela língua quanto uma reflexão linguística e cultural e de comunicação daquela nova língua. Então a gente tem no século XXI uma maior aceitação da língua materna em sala na aprendizagem da língua estrangeira acreditando que é impossível desvincular o aprendiz da sua língua e da sua cultura materna. Aqui vale a pena falar um dado que vem aparecendo em todas as pesquisas mais empíricas e o PIN com as colegas também mostra isso nesse estudo que todos todos os alunos de línguas estrangeiras traduzem e eles traduzem no mínimo internamente quer dizer eles fazem a sua tradução interna no momento no momento de aprender e eles contrastam a língua estrangeira com a língua materna então esse processo é um processo que não adianta a gente achar que alguém apaga tudo que é e durante aquela aula no momento que está usando a língua simplesmente recomeça há então essa nova o desenvolvimento a necessidade do desenvolvimento dessas novas capacidades com a mediação as novas tecnologias ajudam muito nisso a desenvolver isso com o digital e o interativo então a gente tem um contato muito maior essa interação vira vira algo mais concreto para esse aprendiz modificam-se os novos conhecimentos e contribui para as novas destrezas e habilidades interculturais e plurilingües e a tradução e interpretação então entram aparece como uma mediação entre pessoas que não podem se comunicar por desconhecimento da língua do outro aqui eu chamo atenção para um ponto é interessante que nos últimos cinco anos a gente começa a ter vários dossiês em revistas especializadas que trazem a discussão sobre a questão do uso da tradução em sala de aulas de línguas estrangeiras e aqui eu sublinho a ideia de que apesar da revista Entre Línguas você vê aí que é de 2017 é um volume temático inteiro sobre sobre tradução pedagógica ainda assim esse tema ainda é alvo de controvérsias continua sendo um tabu então é isso que a gente está tentando quebrar com esse com as nossas os nossos estudos vocês veem inclusive que aí esse documento que eu apresentei para vocês agora há pouco aparece como uma grande referência claro que a gente está falando de União Europeia acho que vale a pena também fazer esse comentário a gente está falando de Europa porque claro lá a necessidade de tantas línguas perto e essa troca facilitada de viagens de estudos a gente tem assinatura de Bolonha que iguala os diferentes níveis educacionais e os currículos dos diferentes cursos então eu estou aqui em Portugal consigo ir para Alemanha para estudar e como currículo isso fica parelho mas a gente acaba tendo um reflexo nos materiais didáticos e isso passa para todos os outros países ah mas e no Brasil bom o Brasil a gente tem um problema que infelizmente em 2017 a gente tem uma escolha triste a partir da BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular que traz nas suas primeiros nos dois primeiros textos para a revisão ainda um caráter de plurilinguismo dentro do Brasil que era fundamental então o que que acontecia até a segunda versão da BNCC 2017 no Brasil as escolas poderiam escolher qual língua ensinar em seus em seus ambientes escolares de acordo com a comunidade escolar então se eu estou numa região fronteira lá do Amapá fronteira com Guiana ou enfim Guiana francesa eu posso ter dentro da minha rede o ensino do francês como língua estrangeira que obviamente faz muito mais sentido se eu estou no Rio Grande do Sul eu vou ter o espanhol porque eu estou na fronteira com Florianópolis espanhol também é o que faz mais sentido pela grande quantidade de turistas que a gente recebe enfim interior de Santa Catarina pra gente aqui é alemão é italiano então a comunidade escolar tinha a possibilidade pelo texto tinha a possibilidade de escolher qual língua aprender qual língua trabalhar o que não língua estrangeira o que não acontece mais então na terceira versão do documento que foi aquela versão que última que foi aprovada rapidamente em 2017 infelizmente ali coloca-se o inglês como a única língua a ser estudada estrangeira por todas as escolas de todo o território nacional então a gente perde nesse sentido essa ideia de pluralidade que a gente tinha antes mas enfim esse vale uma outra conversa sobre né aqui eu queria trazer também uma entrevista um trecho final de uma entrevista sobre um programa de doutorado em tradução e ciências da linguagem da Universidade Pompeu Fabra lá da Espanha em que Janet de Cesaris comenta a pergunta ali é tem propostas projetos né de pesquisa atualmente em desenvolvimento na universidade que tratem especificamente do uso da tradução em sala de aula e a resposta é olha que eu saiba a maioria dos doutorados dos doutorandos não trabalha esse tema na sua tese normalmente é linguística teórica aplicada estratégias de tradução em algum tipo de obra mas ela cita como surpreendentemente não tem muita gente interessada no estudo da tradução como ferramenta pedagógica no ensino das línguas estrangeiras essa é uma entrevista também nesse dossiê da Entre Línguas de 2017 eu apresento então a tradução pedagógica nessa nova concepção que celebra ao meu ver o multi ou plurilinguismo né então acolhe as diferentes línguas em sala de aula mas também na vida como mediação a tradução pedagógica é portanto uma habilidade de mediação que envolve a transferência de significado e opera em conjunto com outras habilidades linguísticas na sala de aula de línguas estrangeiras as tarefas de mediação segundo o marco comum de referência são atividades em que o usuário da língua não se preocupa em expressar os seus significados mas em atuar como intermediário entre os interlocutores que não podem se compreender a gente conversou sobre isso e a ideia aqui com essa com essa fala é de dizer que não há uma uma preocupação restrita em relação aos significados a correção a fidelidade ou não fidelidade ao texto no sentido que se exigiria de um tradutor então é você entender contextos você mediar uma comunicação mais ampla traduzir então um texto escrito dentro dessa linha de forma oral ou por sinais é uma atividade informal que não é rara na vida pessoal e profissional então consiste em facilitar de maneira espontânea uma tradução oral de um texto escrito frequentemente um aviso um letreiro um cartaz uma carta um e-mail ou outro tipo de comunicação alguns conceitos chave então implicados nessa escala são proporcionar uma tradução aproximada captar informação essencial e captar matizes quando a gente tem um nível de aprendizagem mais alto vocês vão ver que há uma discussão sobre diferentes níveis de aprendizagem e o quanto se espera e se exige desse falante e aprendiz de línguas estrangeiras vale uma observação que é o que vem que eu vou comentar agora de que esse texto esse estudo que o PIN e as colegas apresentam em 2013 levanta uma questão importante que é dizer olha os descritores os parâmetros aquela tabela os europeus gostam muito das tabelas do A1 A2 B1 B2 C1 C2 eles estão faltando em relação a esse tipo de atividade de tradução e interpretação para o documento e isso ou a existência desses descritores pode fazer uma diferença no quanto essa esse tipo de atividade esse tipo de mediação será trabalhado em sala de aula o fato de não ter aparentemente não dá o mesmo status que dá as outras quatro habilidades e o que acontece então em 2020 a tradução do espanhol é 2021 mas é um texto que na verdade começa a ser trabalhado 2018 é editado publicado em inglês 2020 a comissão europeia sempre trabalha primeiro francês e o inglês como as duas línguas primeiras oficiais que saem os documentos e depois é que vão saindo os documentos traduzidos a versão em espanhol é 2021 de francês e inglês 2020 há um volume complementar do marco comum de referência de 2001 e ali ele diz assim olha algumas coisas ainda estão valendo mas a maioria está valendo mas a gente percebendo o quanto as atividades de interação de mediação foram se desenvolvendo e são necessárias nesses últimos anos nós desenvolvemos descritores específicos para elas então vocês vão ver que há uma uma escala com uma certa progressão no desenvolvimento dessas dessas habilidades como uma quinta habilidade então dentro de sala de aula é há uma um primeiro grupo que seria A1 A2 B1 então são os alunos iniciantes uma aproximação uma tradução mais aproximada no B2 espera-se uma tradução oral de textos um pouco mais complexos no C1 e C2 já é um aprendiz que traduz mais fluentemente textos complexos com tópicos de natureza geral especializados mas e o aprendiz de tradução e interpretação né e daí então aquele que vai se profissionalizar esse que vai se profissionalizar ele não vai aparecer neste momento eu já vou mostrar isso pra vocês então pra esse marco comum eu sei que meu tempo já tá acabando então vou terminar rapidinho traduzir um texto escrito por escrito é um processo mais formal do que aquela primeira tradução espontânea então os primeiros níveis da progressão é uma tradução mais espontânea em que se lê ou se ouve mas a tradução é feita de maneira mais oral pelo menos como tendência num primeiro momento e a tradução escrita pra alguém que já tem um pouco mais habilidade na língua estrangeira né no entanto essa escala de descritores não está relacionada com as atividades dos tradutores profissionais né então ele é para aprender língua estrangeira então espera-se traduções não de um tradutor profissional traduções de aprendizes de línguas estrangeiras né o nível do domínio da língua necessário para realizar uma tradução também depende do tipo de texto a Andréia não vai concordar com o nem eu com o que está nesse marco comum mas eles dão a ideia de que a tradução literária ficaria mais para o final e que no começo seriam gêneros mais do dia a dia para serem utilizados como tradução eu digo que a Andréia não vai concordar nem eu porque a gente usa tradução literária já desde o início mas claro a gente precisa de uma de uma entender qual é o grau de dificuldade daquele texto né há uma dificuldade em definir as fronteiras da relação entre aprender a traduzir e aprender língua estrangeira então para eu encerrar eu quero trazer isso para vocês há uma mistura muito grande nas pesquisas entre o que é tradução para ensinar e o que é ensinar a traduzir então os textos os artigos misturam muito essas duas ideias há portanto uma tradução no ensino para ensinar uma língua estrangeira que é a tradução pedagógica que é a tradução como um meio para já por outro lado você tem um ensino da tradução com uma didática da tradução uma forma de se ensinar a traduzir e a tradução nesse caso é o fim então eu tenho como fim como objeto final a tradução que não é o caso da tradução pedagógica eu quero trazer uma uma comparação só para vocês terem uma ideia na Europa como eles gostam muito dos A1 A2B1 B2 foi criado também um marco de referência para a formação de tradutores literários então eles criaram uma escala para dizer em que nível de desenvolvimento no ensino da tradução para futuros tradutores cada um deve ter então só para vocês conhecerem eu não vou falar sobre o assunto com detalhes mas ele é um projeto que criou esse marco de referência são cinco níveis então principiante avançado profissional início de carreira profissional avançado e experiente e vocês veem eu fiz a comparação embaixo com quais níveis estariam relacionados aos níveis de aprendizagem de língua o principiante já é o B2 de lá o avançado já é o C1 o profissional início de carreira o C2 e aí haveriam mais dois níveis duas escalas específicos para o desenvolvimento dessas competências e nesse projeto então eles trabalham com oito competências de transferência linguística textual heurística literária cultural profissional de avaliação e de investigação e criam uma escala para dizer se eu tenho o aluno o futuro tradutor no principiante ele vai precisar na competência de transferência ser assim na competência linguística ser assado etc então eles vão criando essas tabelas então só para quem se interessar pelo ensino da tradução seria um documento diferente então no marco comum de referência o que a gente tem é o aprendente plurilingue com o nível de proficiência mais modesto encontra-se às vezes em situações em que tem que realizar uma tradução escrita de um texto num contexto profissional ou pessoal nesse caso se pede que ele reproduza então essa mensagem central esse é o mais importante que ele entenda a mensagem central que ele entenda culturalmente como é que fica tá bom na reflexão traduzir em sala é uma oportunidade de refletir sobre a complexidade da língua o desenvolvimento da proficiência quando eu olho para aquela aquela língua nova e a mediação que a gente conversou bastante os objetivos da tradução pedagógica seriam então melhorar a compreensão da língua aperfeiçoamento linguístico exercícios de contrastividade aperfeiçoamento da língua materna aprender a traduzir incentivar o aprendizado intercultural é para encerrar a gente tem o tipo de tradução que normalmente a gente tem em sala de aula a explicativa o professor explicando na língua materna sobre um determinado tema a tradução interior que eu comentei com vocês que é essa tradução que todo aprendiz de língua estrangeira faz né de maneira direta e a tradução de textos gente eu queria agradecer muito desculpa que esse finalzinho acabei falando mais rápido mas o tempo acabou passando rápido também eu fico à disposição com os meus e-mails aí para a gente para a gente conversar no que precisar e queria novamente agradecer a Andréia e o Esteban pelo convite que foi um prazer e uma honra recebendo obrigada